Fala galera, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos comentar sobre a Black Friday que passou sobre os Xiaomi que subiram o preço absurdamente. Como a gente estava vendo, falava, vou comprar hoje, vou comprar amanhã e meu, subiu o preço. Subiu assim, e não foi um valor tão alto, mas subiu cerca de 200 a 300 reais por aparelho. Então assim, é um valorzinho legal, tipo, nos aparelhos é assim, é na faixa de 900, agora tá 1.300, 1.200. Então deu uma subidinha legal, bem considerável. Agora aparelhos mais baratos, como os aparelhos de 600, 500 reais, subiu tipo pra 700, não subiu 300 reais, subiu 100. Mas subiu, a gente vai comentar o porquê e comentar um pouco sobre as promoções que eu vi na Black Friday. Comenta aí o que vocês compraram e o que vocês acharam. Deixa o like pra fortalecer esse vídeo, a galera tava comentando muito, recebi muita mensagem, recebi muita mensagem no Instagram, muito direct lá, e a galera comentou muito. Como assim, o Xiaomi subiu, o que tá acontecendo? Você falou no vídeo que tá tanto, mas depois subiu. Então eu decidi fazer o vídeo pra vocês. Deixa o like e comentei. Alguns amigos meus fizeram um vídeo comentando sobre esse assunto, e eu tô fazendo aqui também. E vamos lá. Por que o nosso Xiaomi subiu tanto? Ó, a gente tem aqui o Redmi 8A, que hoje, eu fiz o vídeo dele, meu, há pouco tempo atrás ele tava custando 599. Hoje você encontra... Minha namorada tá rindo muito da minha mágica, mas ficou legal. O Redmi 8A a gente encontrava ele na faixa de 550, 599, e agora ele tá tipo 700, 800 reais. Bem mais caro do que é pra ser. Por que isso? Primeiro assunto, por que que os Xiaomi estão tão caros? Vai ficar assim? Hoje o dólar tá custando na faixa aí de... Deixa eu ver quanto tá custando o dólar. Quatro e pouquinho. Vamos ver agora. Dólar hoje. Ó, o dólar tá 4,22. 4,22 e essa subida é o que faz o preço do Xiaomi subir, ou de muitos outros produtos também. Porque como não é um produto fabricado no Brasil, ele vende fora, então quem compra, quem exporta do Brasil pra cá... É, do Brasil... Quem compra de fora pra trazer pro Brasil, pra vender aqui por Marketplace, que seja, Quem tá importando, tá pagando mais caro, porque ele... É lá tantos dólares. Ah, o celular é 100 dólares. Se é 100 dólares e o dólar tá 4 reais, ele paga 400 reais. Se o dólar tá 4,50, ele já vai pagar 450 reais. Então, o valor sobe pra ele também, então ele tem que vender mais caro. Então, por isso, todos os Xiaomi subiram. E muitos produtos que são trazidos de fora... De fora do Brasil, enfim. Aí vai subir tudo. O que é fabricado aqui, geralmente, tem um custo bem, bem mais baixo. Apesar de uma boa burocracia, ter valores elevados, mas assim, consegue manter porque não tá vindo de fora. Então, é o maior motivo por causa disso. Fone, meu, o que você for pegar da Xiaomi, tá com preço bem alto. O que compensa fazer? Esperar e torcer pro dólar abaixar, mas mesmo assim ainda é um valor bom. Ainda não é um celular que tá custando 1.500, 1.800, que nem o Redmi Note 8. O Mi A3, por exemplo, que tá aqui, ó. Cadê o Mi A3? Ó, o Mi A3 aqui é um celular que vale... Tava custando 950 reais. Hoje ele tá 1.100, 1.200. Assim, subiu. Mas mesmo assim, compensa comparado a outros aparelhos ainda do Brasil. Mas é claro que a gente prefere um valor mais baixo. Vamos esperar um pouco, dólar descendo. E eu atualizo vocês também. Me sigam no Instagram e baixem o nosso aplicativo Economizou. Lá você consegue ver, por exemplo, se você vai comprar um aparelho ou qualquer coisa que você for comprar pela internet, qualquer loja, você abre por dentro do aplicativo, ele acha ali 10 ofertas relacionadas pra vocês ou semelhantes do mesmo produto em outras lojas e mostra onde tá mais barato. Aí você economiza também e quando abaixar os preços do Xiaomi vai aparecer lá também. Enfim, baixa aí, dá uma avaliação lá na Play Store pra ajudar também. E é isso. Vamos ver também sobre a Black Friday. Eu vi muita gente... Eu vi os aparelhos mais vendidos também. E assim, aparelhos que muita gente tava me pedindo, eu fiz a live, era o Galaxy S9. E assim, eu pesquisei muito, já tava atento a esses produtos que a galera ia mais pedir. Galaxy S50, a série M, a série A da Samsung, a Moto G8. E assim, teve promoções, entre aspas, muitas lojas colocavam lá a Galaxy S9 de R$2.500 por R$1.799. Só que, na verdade, ele nunca foi R$2.500, ele sempre foi R$1.799. Ou, sabe, o valor dele, eles subiram um pouco pra dizer que abaixou. Mas, na verdade, ele sempre foi. Ou, às vezes, pra uma loja era promoção, mas na outra sempre foi um valor mais barato. Então, a live foi bem legal por causa disso. A galera deu bastante gente assistindo a live. A gente chegou em 500 pessoas, mas eu nem foquei tanto na live. Fiz um pouco, depois dei uma pausa. E a galera tava ali comentando bastante, era muito comentário. E a gente percebia muito isso. Eu pegava um aparelho, tipo o Galaxy S9. Colocava em uma loja X. Aí aparecia lá, de R$2.000 e pouco por R$1.799. Fala, nossa, oferta legal. Tava selinho de Black Friday mostrando que tava na promoção, com pisca-pisca e tudo. Aí eu jogava no Google as outras lojas, todas custando R$1.799. E sem nenhum dizer de promoção ou até mais barato. Então, tipo, às vezes a loja dizia que tava fazendo promoção. E, na verdade, ele sempre foi aquele preço. Aconteceu muito disso. Teve promoções muito boas também. A galera até comentou, nossa, na Amazon tem promoção de Xiaomi. É que o Xiaomi é vendido por Marketplace. É uma pessoa que tá vendendo. Não é diretamente a Amazon. Mas produtos vendidos direto da Amazon, como o Ecodot, que é aquela Alexa. Meu, tava muito barato. A galera comprou muito, muito, muito mesmo. Porque tava, tipo, quase tudo. Uns 30% de desconto. O Ecodot que eu tenho aqui, a Alexa que eu tenho, tava por... Ela custa R$350,00 e tava por R$200,00. Tava R$199,00. Então, tava um precinho legal. A galera que curte assistente virtual é bem legal. Dá pra fazer muita coisa. Acabou comprando bastante. E um dos smartphones mais vendidos foi o Galaxy A50 da Samsung. Querendo ou não, a Samsung tá em cima, tá vendendo bastante. É um aparelho muito bom, sim. Porém, eu acho que ele já foi mais barato do que ele é hoje ainda. Eu acho que a procura fez ele subir o preço. Hoje você encontra, que nem hoje eu tava atualizando, o nosso aplicativo economizou. Tem um pessoal que ajuda a atualizar também. E assim, na planilha lá, com todos os preços que a gente tinha da Black Friday, que ficou ali o histórico, a gente percebeu que hoje, depois de alguns dias depois da Black Friday, três dias, né? Hoje é segunda. Então, sábado, domingo é três dias praticamente depois. Os valores dos produtos, a gente atualizando, eles estavam mais baratos do que no dia exato da Black Friday. Então, bastante coisa caiu mais até hoje. Então, baixa o aplicativo, confere as ofertas selecionadas pra vocês, confere os produtos. Às vezes você não comprou, vai falar, putz, não comprei o Galaxy A50, que tava R$ 1.300. Foi um dos valores que tava vendendo bastante, R$ 1.299. Hoje você encontra até mais barato. Outro aparelho, Moto G8 Plus, que você tava encontrando ele na faixa de R$ 1.400, R$ 1.300 e pouco. Era R$ 1.398, eu acho. Foi um da lista também dos top 10 smartphones mais vendidos. Só que você consegue encontrar ele na faixa hoje de R$ 1.319. Então, ele caiu mais o preço do que tava na Black Friday. Então, é isso. Quanto vocês acharam, eu sei que tem muita promoção que não foi promoção, mas teve muita promoção boa também. Era questão de procurar, muita coisa ficou. Eu vi caixinha de som da JBL, que ficou muito barato também. Mandei lá no aplicativo, a galera comprou bastante. Meu, na mesma hora ficou indisponível. Foi isso, eu acho que foi na Magazine Luiza, tipo, mesma hora. Alguns minutos depois, tinha acabado. Já era Flip 4, tava tipo R$ 250, não lembro. Tava um preço bem baixo, então tava legal, a galera comprou bastante. Bom, é isso. Comenta como foi a sua Black Friday, o que você comprou, se você achou alguma coisa legal, o que você comprou em loja física, porque a gente tá nesse mundo virtual. Mas eu dei uma rodada depois no centro da minha cidade, um dia depois, e realmente tinha promoção muito boa. Em diversas lojas. Às vezes você vai na loja... A gente fica só na internet, nesse negócio de histórico de preço e tudo mais. E, às vezes, nas lojas físicas também tem bastante promoção legal. Então, às vezes, principalmente roupa, essas coisas que o pessoal gosta de experimentar. Enfim, tentei entrar no shopping na sexta-feira à noite, depois já tinha passado a madrugada que a gente fez a live e tudo mais. Também não tinha nem condição de entrar, tava muito, muito lotado. Comenta como foi. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de vídeo novos. Assim que abaixar o preço dos smartphones, do Xiaomi, principalmente, eu trago pra vocês. Deixa o like, comenta o que você achou. E é isso aí, galera. Valeu!